O sincronismo e a beleza do canto coral encantaram os fiéis da paróquia São Miguel Arcângel em Maringá, no noroeste do Paraná. A igreja foi sede do primeiro festival de música coral sacra da cidade, que reuniu sete grupos de toda a região. Reunir os grupos, tanto de Maringá quanto de região, que fazem esse tipo de música e, de fato, mostrar para as pessoas, mostrar para a população esse repertório que está cada vez mais sendo deixado de lado. O coral Arquidiocesano Infanto Juvenil foi o primeiro a se apresentar. Com 48 membros com idades entre 8 e 20 anos, o grupo que começou as atividades há 22 anos já fez turnês pela Europa e Terra Santa e se apresentou em diversas cidades do país e da América Latina. Com regência de Denise Pimentel, o coral cantou canções nacionais e internacionais. A música de despedida foi uma escolha dos coralistas mais jovens, que quiseram dar destaque à alegria do Natal. Em seguida, a apresentação foi do coro universitário da Universidade Estadual de Maringá, com regência de Andréa Agnesini. O terceiro grupo foi o coral São Francisco de Assis, que veio da cidade de Arapongas, no norte do Paraná. Com regência de Gabriel Gobi, o grupo também apresentou uma canção de Natal. A última apresentação do primeiro dia do festival foi a do coral da Zalt Herbe, da cidade de Cianorte, no noroeste do Paraná. Com dois anos de atividades e regência de Nicolás Gonzalez, esta foi a primeira vez que o grupo se apresentou em Maringá e encantou o público com belas canções. Sou apaixonado por música, por corais. Depois eu tenho consciência que é preciso incentivar esse trabalho, esse esforço de coralistas, maestros, músicos. E quando apareceu essa proposta, eu fiquei muito feliz e disse imediatamente, olha, as portas estão abertas. Vai ser uma alegria muito grande receber esses coros para motivar um festival de música nesse nível. Para quem esteve na plateia, foi uma noite muito especial. Eu achei muito bonito, muito providente, uma iniciativa muito bonita aqui da paróquia, do nosso paroco. E para nós, né, ter essa oportunidade de ver vários corais cantando. Eu achei, assim, uma dedicação muito grande, muito bonito e, assim, uma harmonia por parte das pessoas que participam e dos regentes. Muito bonito, gostei muito de estar aqui assistindo, né, primeira vez isso aqui. A CIDADE NO BRASIL